Fala galera, bem vindo ao canal BA aqui falando né, como os inscritos me apelidaram e hoje eu vou mostrar aqui um pouco do espaço do Renegade e deixa eu ajustar aqui a câmera não tá focando bem, pronto e o espaço interno né como sabem, eu já fiz agora 3 vídeos aqui do iOS, do Android eu fico aqui no mínimo 1 hora a 3 horas nesse intervalo aqui dentro do carro, refletindo o único local que eu tenho sossego e eu quero comentar aqui sobre o banco traseiro tá aqui o banco regulado pra mim o carro bem confortável tudo emborrachado, tudo bonito eu lembrei até de uns cromados que não tem muito, só aqui o Cruze tinha muito na saída de ar e tal mas eu falava isso com o mês que eu comprei o carro nos começos dos vídeos eu até já tinha esquecido de falar isso é tudo pratinho, escovado e tal ou é prata ou é... chamam de metal escovado a caixa de som, o som dele é muito bom não sei se é alto-falante ou é o formato do acústico aqui da caixa né onde eu vi o Fox ele era reto é uma porta mais fina muito bom o grave desse som e bom, quero falar mais sobre o banco traseiro eu vou pra lá agora, ver qual é o espaço eu sei que vão dizer que eu ando 90% na frente mas... deixa eu ir aqui atrás olha só as portas eu acho ela com um belo grau de abertura eu acho top esse aqui ó os outros carros abrem só até aqui ela fica praticamente reta ó a altura da cabeça muito boa eu acho perfeito esse carro bom, aqui ó não é aquela coisa de cruzar as pernas e tal deixa eu baixar esse vidro aqui pra entrar a luz cheio de papel eu não rebolo no mato porque a natureza demora a consumir né cara, como eu disse eu ando mais na frente eu sei que vão dizer mas eu... eu fico muito tempo aqui ó no carro relaxando é... eu deito muito dentro dele quando eu vou pra Fortaleza eu fico esperando uma consulta eu deito os bancos aqui e me deitam é... eu vi o export que o cara um vídeo no youtube do export o cara deitava o banco aí ficava... não ficava nivelado com porta-malas ficava essa altura todinha atrás né aí foi que veio a ideia de fazer esse vídeo ele fica bem plano agora tem... é... tem essa chatice pra baixar o banco ó tem que baixar ou o encosto ou... afastar o banco pra frente eu lembro até quando eu fui comprar o FEX foi a primeira coisa que eu vi a mulher não gostou nem eu eu nem sabia que aqui era perfurado o banco ó muito topo o carro costuras ó deixa eu mostrar aqui bem chique o carro ó sabia não que era perfurado se bem que é só na parte de trás acho bonito esses... esses apoios de cabeça deixa eu baixar aqui esse encosto ó claro que o banco tá muito pra trás olha aí como ele fica nivelado gostei disso demais pelo menos já compensou esse... esse negócio aqui de... de baixar né é... eu sei que não é eu que uso aqui atrás mas como eu disse eu fico aqui conversando e tal e eu fico olhando e me preocupo com... os passageiros também é... tô querendo chegar nesse ponto aqui ó não tenho apoio de braço aqui com porta copo eu acho... eu acho muito... muito ruim não ter mas pensando bem eu ando no S10 que tem eu fico olhando pra trás direto entendeu preocupado com o conforto dos passageiros aí eu fico ei baixa esse braço aí é direto ele fica levantando quando não tem reclama quando tem não quer usar toda vida que entra pessoa eu digo eu fico olhando retrovisou pra trás ei tem um bracinho aí abaixo que tu fica bem mais a pessoa já bota a força aqui no cotovelo em cima né se apoia se levanta até doido fica a impressão que transmite até pra você o conforto a S10 já não tem aqui o USBzinho iluminado e tudo olha aí ó bem aceso top o espaço dá pra dá pra tirar as pernas tá regulado pra mim sobra três dedos pra cabeça nem se fala olha aí olha aí quase três dedos pra um palmo assim bem esticado ah se eu regular aqui pra outra pessoa aqui na frente deixa eu ver se eu alcanço aqui a alavanca aí nem se fala deixa eu ver se eu tá aí botei três grauzinho pra frente só pra no caso fosse a minha mulher dirigindo olha só a área mudou demais ó esticado esticado de tudo o banco é alto ali também né tem carro que que fica só dois dedos de altura cara tô impressionado o pessoal fala que o Renegade não tem espaço olha só ó o espaço da S10 aqui outro carro que tem um banco traseiro o melhor de todos aqui colocaram o tapete de lado eu acho que é assim nem sei como é ou aquele é daqui esse é de lá é esse mesmo tem um água mineral aqui que eu nem abri comprei sábado já tá com quatro dias aqui dentro colocar aqui pra gelar pra lembrar pra guardar né na geladeira estamos ali com a IOS banquinho perfurado gostei demais ó bem fininho x já é mais grosso apoio a revista porta revista pros dois cara deixa eu mostrar aqui novamente é que a pessoa reclama tanto do Renegade pelo amor de Deus uma abertura boa da porta couro aqui é o nem parece é é plástico duro mas nem parece ser o da frente já é mais rugoso um pouquinho mas também é duro o painel completo emborrachado o teto alto os retrovisores grandes tudo parabéns é distante como eu já falei muitas vezes tudo nesse carro é bem bem pensado ó o som dele aqui é tão pequeno não é nem uma chave tem um adesivo cobrindo um pouquinho mais o som pancada mesmo grave forte médio melhor que eu já vi claro que eu não tenho experiência de emilio carmanza de razuki né de estar em áudio essas coisas mas eu sou entusiasta e já vi muitos carros também mas esse foi o melhor que eu já vi já possui dois cruzes dois Renegade 7S10 um entrei o blazer dois gols e um celta que foi o primeiro regredindo né e o pai teve muitos e eu já andei muitos de amigos bora ver como é que ficou pra mim aqui na frente já que eu botei três dedinhos pra frente olha só a mulher quando ela usa e eu entro o pé encosta ali você já vira também em algum vídeo alguns vídeos pra trás aí ó o pai ou a mulher quando eu tô balançando o pé vou nem ver como é que ela se passou lá atrás aqui também claro eu regulo aqui boto o pé ali esticou beleza mais um pra frente mais ou menos aí ó tá aí ó o pé tá normal sem sem tá levantado atrás ou na frente né você tá livre muito econômico o carro tá ligado aqui já há 20 minutos esplêndido o carro esplêndido força espaço não sei o que a pessoa reclama não o porta-malas eu tô achando ele curto assim de lado como eu falei também em outro vídeo mas não é pequeno já coloquei um trio dentro o som já coloquei três malas de uma vez só já levei bagagem nas pernas dos passageiros já fiz tudo aqui nele já quando o Fox vier daquele menino vou mostrar a vocês o que é um porta-malas pequeno mas eu sei que vocês vão comentar a categoria desse carro claro comparado esse com com o T-Cross eu acho que é por isso que as pessoas falam que é pequeno que é o menor deles né que é o concorrente mais pequeno não é não o menor que eu já vi foi o desse Fox o Fox é uma chave só aí tem um pouquinho mais de profundidade e outra dica aqui a Jeep eu estava até pensando ontem poderia botar aquele kitzinho de reparo né e o local do estepe já é o pneu de bicicleta e já reclamo de porta-malas não se pode ter tudo ou tem um estepe ou tem um porta-malas fosse eles eu colocava aquele pneu ramflat ou kit de reparo não sei e aquele local do pneu faria o metal mais plano ali e mais espaço ficaria mais espaço para o porta-malas muito bonito o iOS aqui foi o vídeo que eu fiz o vídeo anterior a esse a revisão aí está está zero e é isso aí galera a porta da frente também o grau de abertura que ela faz deixa eu até sair do carro olha aí um belo bocal de acesso aqui sinceramente eu não sei o que é que o pessoal reclama tanto do Renegade olha aí a abertura dessa porta a Toro os outros carros aqui já desce né eu bato a cabeça deixa eu falar em bater a cabeça eu lembrei de um áudio que eu entrei um A3 pensa uma cabeçada que eu dei nesse negócio olha aqui eu venho aqui olha entrei não preciso nem não preciso nem se abaixar direito olha o acesso ao carro show de bola e é isso galera queria mostrar aqui a vocês o espaço interno do Renegade o banco traseiro fica nivelado cabe eu deitado certinho com as pernas estiradas aí esse banco aqui se você quiser deitar deixar bem assim a 75 graus eu acho coloca um travesseiro assim em cima dele fica top top tá aí minha ressalva é só esse apoio de braço que por outro lado é uma coisa boa e uma coisa ruim na S10 eu fico aqui olha pra trás ei tem um braço aí ó eu fico pensando no conforto da pessoa entendeu e eu mesmo gosto de ir ali atrás quando tem uma amiga assim pra dirigir Força Fortaleza eu dificilmente né já sabem o dono sempre tá aqui no volante e é só isso aí falta um porta copo ali atrás com esse bracinho ficaria bem mais chique bem mais bonito ó pelo que eu vi umas fotos no Youtube não sei se o Renegade europeu ele baixa esse encosto todinho né o porta copo fica lá nas costas do banco aí ele se transforma aqui numa mesinha mas na próxima versão do Renegade promete viu pessoal promete ter Wi-Fi tem a notícia aí que saiu no Camansa que a a TIM com a FCA fez o acordo promete o Motoflex promete vir esse tem aquele para-choque mais parecido com o Compass né não sei se é bonito não sei se vem deve vir tem talvez venha o apoia-braço aí isso aqui é muito bom resiste não é de enfeite bem grosso tem o outro aqui ó molas suaves coisa de carro chique não é aquele que você solta e bate muitos carros nem tem tem um cabideiro você colocar o terno que é um gancho você pega aí coloca o seu cabide aqui ó o que a pessoa quer mais um carro desse me fala esse porta-óculos aqui eu uso né tem aqui mas eu quero dizer que não acho tão bonito também tem um crumadinho assim que deixa chique mas o local dele eu sempre achei ele não sei sempre teve sempre tive costume com ele aqui né você aperta e a S10 executiva que era 2007 a blazer a S10 nova todos você clica aqui pra cima e desce o padrão né e aqui é uma coisa que deixa mais fora mais gorducha aqui não sei mas já que não bate na cabeça não tá atrapalhando não pode ter o PQP que dizem né tá aí ó foi bonito esse crumadinho só mais um um adendo aqui é isso aí galera espero que tenham gostado de mais esse vídeo mais esses comentários é comentário real de dono né canal que é amador humilde se inscreve espero que tenham gostado fiquem com Deus é nóis e tchau e obrigado e tudo de bom sai cachorro galera outra coisinha que me incomoda aqui que eu vim mexer que é vim até mexer no celular essa gaveta aqui ó como eu disse não se pode ter tudo né é ela abre demais ó e bate nas pernas da gente ó mesmo o banco estando todo pra trás agora que já atrás se coloca tudo fica só um uns quatro dedinhos ali de espaço ó se baixar tudo até que dá pra mas o normal é bem aqui ó mas é isso ó é melhor abrir muito eu acho que se abrisse pouco ia reclamar ó mas dava bom se abrisse até aqui ó dois dedinhos a mais ó aí ele bate na perna dá aquela impressão aí tá com defeito aqui no led já piscou aí cadê aqui nem tinha percebido olha aí ó coisa de carro chica desce suave também eu acho que o áudio saiu zoado aí por causa do vento tava direto no celular olha aí só carro chico tem isso descer suavemente é isso aí ó ele bate nas pernas incomoda muito mesmo posso dizer que é a coisa que mais incomoda do carro o paração aqui é uma outra a segunda posição ó ele não veda bem de lado é isso pessoal acrescentando esse pedacinho aí que eu tinha esquecido falou